Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Evil West e depois da escapatória ali do último episódio, aliás da escapatória não, a gente foi, a gente escapou e depois fomos ter com um man para nos ajudar a encontrar a nossa vila do momento. E agora este, agora este, nem bom, parece que não tem uma introdução no início cinemático, já estou a abrir um colecionável, ok, parece que os Nurentiers são aqui todos, March 1866, a guerra entre os estados pode ser terminada, mas a guerra maior, a guerra secreta, continua. Obrigado a todos por seu serviço e que o bom Senhor nos proteja. Diretor William Rentier. Ok, aqui é um discurso do William Rentier. Ok, parece que é mentira ele falar com o Edgar. O Edgar, vamos entrar... Mr. Rentier, posso te dar uma palavra com o senhor? Se eles querem sair da Emilia, eu digo que vamos a paixão. Dr. Blackwell sempre teve as nossas braças, e nós precisamos se levantar. Com tantos agentes perdidos, eles não conseguem nos perder também. Estou seguro. Oh, sorry, podias ter que continuar a falar, bro Ok, acho que podemos falar aqui com o Edgar Não tem jeito que nem a parte disso saiu de ele Algo entre os avanços caídos e os caídos caídos, não sei Poder ser que o dano colateral não era o único objetivo do tico Poder ser que eles... Eles infectaram ele? Não, não tem jeito Jess, guarde seus cavalos e pense sobre isso O Instituto está infiltrado e eu deixo você e o William sair? Sim Quando um tico se torna familiar, eles formam um tipo de... bond O senhor pode ver no mente do servidor Agora, eles fazem esse link com, sei... O cara que desenvolveu aquele arma que você está trazendo... Edgar, nossas ordens são claras quando as pessoas ficam infectados Infectados significa mortos, essas são suas próprias palavras Certo Tenho uma ideia Lembre-se aquela coisa que eu trouxe de Mora Pass? A plan que deveria ser uma base para uma cura um dia? Eu não vou roubar meu pai de vida em algum tipo de droga de magia Não é como nós temos um monte de aces aqui, Jess Tabano e seu lunatic spawn estão levando a luta para nós E eu não quero ir para a guerra sem o nosso general Você? Ok A planta pode voltar na ruínas do manor Eu vou ver se tem alguma coisa que tem no labo, mas você... Eu vou... Você precisa cuidar da caixa Eu não me engano com a caixa de caixa Eu não estou sentindo na minha cabeça enquanto meu pai cresce um novo colap E ninguém me perguntou para você Mas se eu falo... Você e aquele caixa de caixa serão a única coisa entre nós e uma guerra que não podemos ganhar Eu tenho isso, ok? Só guarda um cuidado com aquela senhora doctora E fique perto do William Só para que eu não me faça em volta Ok, então o Edgar pensa que o William foi infectado E eu concordo Eu acho que agora vamos falar com... Tanto a doutora como... O William, acredito eu O William é feliz que você trouxe o William em uma peça Eles estão esperando o seu labo Não, ok O labo é ali... Dentro deste barril gigante E não tem aqui nada para colecionar Ah, pois nós já aqui andámos Podemos ir ali mudar os nossos skills Bem-vindos Bem-vindo-te de volta, senhor Cuidado, senhor Cuidado, senhor O Verge está funcionando Um silêncio antes de uma chuva Com certeza Onde está ele? Onde eu colocá-lo? Sai! 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 Tão tão alto para saber É a tragédia do que o senso da cabana foi colocada Falamos muito conhecimento Poxa, imagina pra se achar So much knowledge. Ok, because of Dr. Emilia's Blackwell's endless challenging of the status quo and her serious contribution to the R.I. scientific research, she is being promoted and reassigned to the R.I. Calico Outpost for the foreseeable future, William Grantier. Oh, with the Rentiers and that Harrow guy here, is Dr. Blackwell still calling the shots? I'm sure the government visited the manor often, but Mr. Harrow is not an agent and I don't think he knows what he's doing. Harrow is operating out of fear. The manor... That's what worries me. It's not something you can orchestrate overnight. We've been fighting each other for centuries. Like every other creature, they change over time to get a upper hand against us. We've been fighting each other with my words. I love that music is what I need to do. I don't know... Until recently, the Sanguazu has been reproduced by turning their familiar, Um processo lento, mas efetivo. Agora há esse novo tipo. Chegando como cabelos. Eles são fortes e recursos. Mas ainda não é qualquer coisa que podemos classar como um passo evolucionário. Se qualquer coisa, eles são um passo atrás. Mimente e sangue... Eles são caixas. Essa é a ideia de Dabano de uma armada. Humanos se tornam a minhas, ou qualquer coisa que os sangue de sangue ainda é. O sangue de sangue? Precisamente, senhor. Esplendiferamente observado. Eu acho que para saber de certeza que temos que investigar o caixão de McCallum? McCallum não será uma coisa fácil de citar. Sem um caixão de funcionamento, não podemos penetrar seus glámenos. Eu acho que é hora de olhar para o nosso genio residente. Eles agora estão a descobrir basicamente o plano do Peter Dabano. Papo, papo em todo lugar. Eu não consigo encontrar nada aqui. Oh! Hi! Holy moly. Where are my notes? As we all know, Faraday's mutual induction phenomenon... Virgil, take it easy with the jargon, please. You're talking to a field agent. Diamagnetism? Polyphase system? Uh... Sure you don't want to hear my radiography joke about... Never mind. Here it is! Long story short, I reverse engineered the disruptor mechanism and identified the problem. Its energy consumption is off the charts! The best engineer in the institute, huh? Before you jump down his throat, perhaps we can give Virgil a chance to explain himself. Miniaturization has its limits. If you want a working disruptor like this, you have to accept the fact that it won't be, well, portable. Like Amelia so kindly pointed out, I'm a field agent. As in, I go out in the field. If the gauntlet's not portable, it's useless. I don't mean to put your ass over the fire, but... Apparently you do. But, if we don't get it running, we're all done for. Can you make it work? Well, maybe if I could somehow get my hands on some spare coils from the original disruptor... Done. Where can I find them? I got reports about a visual anomaly in a mining town called Baxter. It turned out to be a glamour. Director Rentier sent me there to deliver a crate of heavy electrical coils. They were designed to help our engineers disrupt the illusion. Unfortunately, before the team could collect any relevant data, the cell was destroyed by the ticks. Whatever they were hiding must have been important. They left no one alive. How will I know these coils, Virg? Just look for a miniaturized electrical resonance transfer. Okay, okay, that's not gonna work. Pack your shit, kid. We're out in five. I'll go down first and clear the way. Try not to get killed or Blackwell skin me alive. Roger that, Mr. Jesse. Okay. Okay, so we've got to go here with Virgil. We're looking for some pieces to look for our account. I don't know what's wrong with the account. Sinceramente, I have the power of all. Sir! You already found it? Yep. So, we're in Alaska. Okay. So, we're in a remote area. It's from R.Y. Rentier Institute. There's a base of these. It's one of them, which was consumed by the Sanguizis. There's a machinery heavy. I wonder if I can get it working. Angus e Eastwood entre eles. Nós temos 3000. E precisamos 3000. Estes aqui não me interessa muito. Aquilo me dera é interessante, mas mesmo assim não me interessa muito. Vamos alertar toda a gente da nossa presença. Poxa, ali estão eles. Ah, está aqui um gajo que... Daqueles que atiram coisas. Ok, tudo. Ok, tudo. Ah, já tem a vida cheia, ok. Ok. Particularado será para ir. Tem ali, Energy Pickups. Oh! Oh! That's Virgil. What's he doing down there already? He's gonna die. So... Bucks? Yeah. 3033 bucks! Ok, eu já tenho dinheiro para fazer o upgrade ali, mas não o vou fazer. Vamos esperar por novos. Novos mais úteis. Novos mais úteis. Tenho a energia toda também. Porque este power é uma sh**. Este aqui. Ai eu mudei. Oh. Espera, erra. Right. Não faz. Se calhar é isso que... Que está partido. Não dá para usar os electric attacks. Tem mais uma razão para eu não evoluir aquilo. Não. 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 Eles devem ter transportado eles em algum lugar. Mas... Olha o que nossos agentes deixaram atrás. O que é isso? Eu vou levar para a test drive. Obrigado. O que é isso? 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 Alguém atrás de mim já? É um gajo que atira cenas? Ah, sim senhor Oh, estes gajos estão fracos Oh shit God damn it, that hurt Ok, este foi um combate bastante longo e divertido, deu para usar bastantes coisas, ora bem, é para ir para ali, tem ali qualquer coisa, esta porta não abre, infelizmente podia abrir. 1890, Baxter, com a criação de esta nova invenção, uma nova era chegou a chegar, esta marvel de modernidade nos empoderará em formas que nunca poderia imaginar antes, como a invenção da repetitiva e a gatlinga, vai revolucionar a capacidade de guerra contra os inimigos naturais. Ali está o William, é o segundo a partir da esquerda, e estavam aqui a comemorar a gauntlet, basicamente, pelo menos este documento era a falar sobre isso. Não estou a esquecer de que ainda estão andando ali em cima. Então, eu quero ir ali. Por isso vamos aproveitar já este E este tem de ir para onde? Já agora já faço tudo se for preciso Já faço tudo se for possível Ah, eu tenho de ir ali em cima Para passar Eu tenho de ir ali em cima Eu tenho de ir ali em cima E como eu vou fazer isso? Tem de haver outro caminho Oh, eu vejo Ok Ok Aqui é para descer Não, deixe-a Oh Ok Vamos estar atentos que parecem aqui bastantes sitios para ir Vamos ali ao primeiro que já vimos inicialmente Olha Mais dinheiro E isto é de Overhaul Vamos lá Basicamente temos mais Se levarmos lá no... Ok, o que é que isto faz? Tem ali outra por isso Vai meter no sitio Ok Tem que ir para aquele outro switch Sim, eu tenho aqui uma passagem escondidinha Que eu vi É certo Cash Cash money E agora temos de tirar daqui isto Acho que está bom Não Porque agora temos de pôr aqui esta carruagem ali Naquele ponto No máximo Bem, aprecio ter ali coisinhas escondidas aqui no meio deste puzzle Mas apreciava que o puzzle também fosse um pouco mais complicado Vamos ver se ele não abriu aqui nada Podia ter aqui algo escondido aqui nesta porta Eu gostava Ah Mas vamos ter de voltar ao mesmo sitio Vamos ver Ok Isto é um bocado chato Para ser sincero Agora estamos bem para ir Para ser completamente sincero Uh, está ali uma entrada Ou não? Isso é ele Não Acho que não Acho que não Acho que não Ah, eu devo ter skills 9 ali para aquela cena Lore Não? Perks Upgrades Hummm Não, acho que não Parece que não faz parte aqui dos listos Ainda Mas já apareceu ali nos nossos items Ali no canto esquerdo é aquele relâmpago No topo E é a cena da nova que a gente apanhou que dá stun Ok Estão já a dar isto mas que a gente não usa Ah Ok Estão já a dar isto mas que a gente não usa Eu não sei o que é que eu ia dizer sobre estas personagens que aparecerem assim Esta aqui Não consigo mesmo justificar A única coisa que eu consigo justificar é que é suposto Ele estar mesmo sempre atrás de nós e nós a protegê-lo E o jogo basicamente ilumina-os da fase do gameplay E introduz-lo quando é necessário Isto é bastante comum nos Jogos mas Agora nos jogos modernos já já fazem um esforço para tornar isto realista Enquanto este aqui não está a fazer Nós estamos sempre fazendo A minha mão A minha mão A minha mão A minha mão Toda a minha mão Eu tô Eu tô